Olá, pessoal. Eu sempre falo muito da importância da gente profissionalizar a gestão de projetos socioambientais. A nossa área é uma área muito projetizada, mas nem sempre as pessoas que atuam nessa área têm a formação em gestão de projetos. Então, por isso, eu reforço muito o livro que eu idealizei e foi publicado no passado. Ele traz essa tese de maneira bem explícita e a gente dá uma série de exemplos, que a gente menciona uma série de casos práticos onde a gente reforça essa tese, que é preciso profissionalizar a gestão de projetos socioambientais. O que eu me dei conta recentemente, participando de dois eventos que discutiam energia e transição energética, é que, de igual maneira, a gente vai precisar também desse conhecimento em gestão de projetos para fazer uma transição energética mais eficiente e mais eficaz. Nem sempre as alternativas de combustível que a gente tem estudado, elas batem, elas conseguem bater de frente com os atuais combustíveis. Então, as atuais fontes de energia, como, por exemplo, a gasolina ou o diesel. Então, por elas hoje não terem poder comercial de fazer essa competição, para essas empresas que estão inovando, que estão buscando alternativas como o negócio mesmo, de você investir em renováveis, vai ser muito importante a boa gestão de projetos. Porque uma maneira da gente conseguir colocar um projeto em pé é, inclusive, trabalhando muito bem na sua gestão, de forma que não haja escopo equivocado ou que não haja custo equivocado. Então, de novo, a gestão de projetos aí sendo super importante para a gente conseguir uma qualidade ambiental, uma qualidade socioambiental para agora e para o futuro. Então, fica essa dica aí, fica essa reflexão. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!